Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilaceram. Eu estava meditando nisso, eu li o 7 direto, quando fala de dar algumas coisas aos cães, quando fala de dar algumas coisas aos porcos, as pérolas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pérola, é a coisa rara, é coisa que nós não encontramos outra palavra, senão aquela que o Senhor Deus nos deixou. E por isso que é chamado de raro, é de pérola, de joia. Mas quando Ele diz dar aos porcos, ou dar aos cães, são pessoas que não vão encontrar, não vão ver valor, não vão aceitar essa palavra como valorosa. E por mais que você tente, por mais que você insista com uma pessoa que não aceita a palavra, ela vai fazer com que essa palavra seja confrontada. Uma pessoa que não aceita a palavra de Deus, não aceita o valor dela, você sabe o que uma pessoa faz quando ela não aceita a palavra? Ela vai contra a palavra, ela discute sobre a palavra, ela não aceita a palavra, então quando você encontrou alguém que você se dispôs a ministrar a ela, e ela não recebeu a palavra, mas começou a confrontar a palavra, é momento de você parar de falar a palavra para ela. Talvez não seja o momento certo, não que você deva abandonar, mas talvez não seja o momento de continuar. porque não está dando valor àquilo que você está dizendo, e ainda você, eu, nós estamos perdendo o nosso tempo falando com alguém que não quer nos ouvir, e pelo contrário, tudo que você fala tem uma palavra de confronto. Nós podemos entender que essa pessoa não está valorizando a palavra de Deus que está sendo dita. E se não está valorizando a palavra de Deus, é o mesmo que se estivesse dando uma coisa valiosa a alguém que não dá valor. O que adianta dar uma pélula para um porco? O que o porco vai fazer com ela? Vai mastigar. Não tem valor. Dá para um cachorro, um cão, não vai ter valor. Então, naquele momento, essa palavra não teve valor. Talvez, em outro momento, essa palavra vai ser aceita. Porque existem tempos na nossa vida, e esse tempo, ele precisa, sabe, encontrar o momento certo para se falar. Então, o que eu estou querendo dizer para você, e o que Deus ministrou no meu coração, é que eu tenho que valorizar a palavra de Deus de uma maneira que eu não preciso confrontar. Tem uma coisa que Deus ministrou no meu coração, Deus não precisa que nós o defendamos. É o contrário, é Ele que nos defende. Simplesmente, nós devemos manter a nossa postura, e olha, eu não arredo daqui, eu acredito em Jesus Cristo, eu sei que Ele está no controle de tudo, tudo o que acontece, não fugiu do controle dEle. Eu sei, mas é o tempo que tem que acontecer essas coisas. Não é o meu tempo. Eu não sei você, mas se eu passar muito tempo do horário de almoço, me dá dor de cabeça. Hipogrecemia. Por que que me dá dor de cabeça? Porque o meu organismo acostumou com aquele horário. Eu lembro que uma vez eu fui almoçar na casa de uma pessoa, e o almoço de domingo lá sairia tipo duas horas da tarde, e a minha mãe fazia o almoço onze horas da manhã. Eu estava a ponto de sair da casa da pessoa, e comer uma coxinha para voltar e para aguentar até o horário do almoço. O meu tempo era diferente do tempo da pessoa, mas eu precisava aceitar aquele tempo, tinha que fazer alguma coisa, para que aquele tempo fosse respeitado. Deus tem um tempo para cada um de nós. Embora muitas coisas que aconteçam na nossa vida, nós não aceitamos. Alguém um dia disse para mim, pastor, por que que as coisas não acontecem na hora que eu quero? Eu falei assim, é porque quem está no controle não é você. Quem está no controle é Deus. Irmão, se o homem tivesse no controle, o sol nascia um dia a nove horas, outro meio dia. O homem é, hoje eu amanheci legal, amanheci cantando, amanhã se der bom dia para mim, eu não sei. Nós somos um ser inconstante, mas Deus é perfeito, Ele é constante todo o tempo, porque Ele não muda. Então o valor que tem a palavra de Deus, a palavra de Deus não é para brigar. A palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus não é para a igreja. Aliás, é o melhor, a palavra de Deus não é da igreja. A palavra de Deus não é propriedade da igreja. A palavra de Deus é para a igreja. Não essa igreja, mas todas as igrejas A palavra é uma só E a palavra é que faz a mudança É a palavra que transforma É a palavra que traz fé A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus Quantas vezes você já foi e ouviu a palavra de Deus e falou assim Mas a minha fé não aumentou Eu tenho certeza que Deus tem promessa para a minha vida Mas eu não consigo chegar nessa palavra É porque nós queremos a bênção E as vezes não o Deus da bênção Porque o nosso relacionamento com Deus É uma constância, é de fé em fé É conhecendo e prosseguindo em conhecer Cada vez que eu caminho com Deus Eu estou caminhando no propósito de Deus Mas com o objetivo de encontrar aquilo que Deus preparou para mim E para você que o olhos não viram, o ouvido não viram Nem pude imaginar É o que Deus tem preparado para aquele que o ama E aquele que ama, segue Aquele que ama, acompanha Aquele que ama, caminha Aquele que ama, vai E ele continua agora no versículo 7 Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis E bateis e abrir-se-vos-á O Senhor, ele fala de várias maneiras diferentes De repente, eu me cansei de pedir Ah, eu tenho pedido tanto tempo Faz tanto tempo que eu estou na igreja Eu tenho pedido há muitos anos Eu tenho insistido há muitos anos Tenho pedido, não tem nada acontecido Ele falou Busca É hora de buscar Ah, mas eu já busquei, já pedi É hora então de ir Deus aqui nos ensina uma insistência Se você buscou a Ele de um jeito Ele não te deu, você busca de outro Mas sempre buscando a Ele E não desistindo Dele A primeira coisa que nós Pensamos quando uma coisa não acontece Do jeito que a gente quer Nós pensamos em desistir Ou só eu que penso assim Ou isso só aconteceu comigo Eu faz Irmãos, faz quantos anos que eu estou na igreja já Eu me converti Se não me falha a memória Minha filha era Final de ano Começo de ano De 96 Se não me falha a memória Eu me converti Me batizei E tem coisas que Deus está falando para mim Eu já li a palavra milhares de vezes Estou exagerando evidentemente Mas tantas vezes eu já li Mas Deus não se apresentou Não se mostrou para mim Da forma que Ele tem se mostrado Nos últimos dias Na mesma palavra que eu li Há 20 anos atrás Mas é tempo Aquele homem no tanque de Betes Há 38 anos ali Por que as coisas não aconteceram antes? Porque há um tempo Para tudo Debaixo do céu Irmão, aquele homem Depois de 38 anos lá Ele nunca mais esqueceu Do milagre que aconteceu na vida dele Irmão, já aconteceram Tantos milagres na nossa vida Que a gente não se lembra mais Tantas coisas Deus já fez na nossa vida E a gente já esqueceu desse milagre A gente já esqueceu dessa benção A gente não agradece mais Por aquilo que o Senhor fez Nós ficamos buscando a Ele Por coisas que talvez Ele não quer nem nos dar agora Às vezes Ele não quer nem nos dar Porque não é tempo de nos dar Há tempo para tudo Há tempo de plantar Há tempo de colher Há tempo de juntar Há tempo de espalhar Há tempo de nascer Há tempo de morrer Tudo está no controle Deus está no controle de tudo Evidentemente que tem coisas que nos choca Mas Deus não perdeu o controle Ele sabe porque Ele está fazendo as coisas Ele sabe porque aquilo está acontecendo Eu na minha pequenez Na minha, sabe Não consigo entender Como muitas vezes Os nossos filhos pequenos Nos pedem coisas absurdas E a gente não pode dar para eles Por quê? Porque não é tempo E o filho fica frustrado Pai, posso dormir na casa de fulano Posso ir em tal lugar Não filho, você não vai Não vai não E aí aquela choradeira Aquela briga Vai dormir com os olhos inchados Estão chorando E aí você não entende Por quê? Eu só falei que não era para ir Mas às vezes Deus olha para nós E fala assim Olha, não é seu tempo agora Eu vou te dar Eu estou te preparando Você vai receber E aí A gente fica no mesmo estágio Não com a mesma forma De uma criança Que nós cerceamos Limitamos a liberdade dela Mas Às vezes como adulto Fazemos coisas piores Quantas vezes Por uma frustração Em vez de buscar um conserto Vai se embriagar E no outro dia O problema não foi resolvido E ainda tem uma enxaqueca Tem um problema de fígado Uma ressaca tremenda E o problema é mais um agora E nós não devemos Juntar problemas Sabe, eu vejo uma coisa Muito linda Que o Senhor falou Para os apóstolos Ele falou assim Olha, não saia de Jerusalém Até que seja revestido Do alto Gente, eles não eram os apóstolos Eles não tinham caminhado Com Jesus E Jesus falou para eles Vocês vão ficar aqui Porque tem algo Que vai acontecer com vocês Que vocês não sabem Não entendem Mas quando chegar Vocês vão saber o que é Eles nunca tinham tido Experiência com o Espírito Santo E a palavra de Deus Narra que parece Que entrou dentro Da casa onde estava No cenáculo Entrou ali Como línguas repartidas Um vento Que não tinha vento Um fogo Que não tinha fogo Como explicar um negócio desse? São experiências novas E quando Deus nos capacita Ele nos envia E se Ele nos envia Ele nos envia para vencer Deus talvez não nos enviou De encontro Aquilo que estamos querendo Porque nós vamos ser derrotados Há tempo para tudo Eu Nos últimos dias Eu tenho percebido Que Deus tem Colocado no meu coração Que se alguma coisa Não está acontecendo É porque Deus não quer Naquela hora Eu vou esperar E agora eu posso abrir O jogo com vocês Há cinco anos atrás Há cinco anos atrás Todos os equipamentos Que vocês estão vendo aqui Fone de ouvido Caixas Equipamentos do chão Esses equipamentos Que estão aqui Eu comprei eles Há cinco anos atrás Você sabe qual que era A minha intenção? Vocês sabem Fazer isso que estava aqui Era para ficar uma caixa aqui Todo mundo usando Fone de ouvido Aquele Era o meu tempo Não era o tempo de Deus Como Moisés um dia Aos quarenta anos de idade Chegou para os irmãos Matou um egípcio Para proteger um dos seus irmãos Dos seus parentes Hebreus Ele falou assim Eu vi livrar vocês É eu que vou livrar vocês Dessa escravidão Ele falou assim Por um acaso O Senhor vai nos livrar Matando igual Matou o egípcio Ele fugiu Foi para um deserto Foi ser tratado No tempo de Deus Para que Deus pudesse fazer as coisas Conforme Ele queria E não conforme Moisés queria Então as coisas Não aconteceu conforme eu queria Mas aconteceu conforme Deus queria E isso vai acontecer na minha E na sua vida também Não é no tempo do homem Outro dia eu parei aqui E fiquei ali na porta Eu fiquei olhando para isso Eu fiquei maravilhado Sabe Sabe quando você tem o desejo Como Moisés Ele sabia que tinha algo dentro dele Que ia fluir Que ia acontecer E as vezes Essa É forçado isso E aconteceu comigo também Eu tive que pegar tudo isso Encaixotar Guardar E de repente As coisas aconteceram Então eu posso falar Como testemunha viva Aquilo que você quer Vai chegar Talvez não seja agora Mas olha Espera aí Aconteceu comigo Tem acontecido comigo E vai acontecer com você também Se você pediu Não deu Você Faz o processo Não desiste Aquele povo Na Tailândia Se tivesse Imaginado Que estava cheio de água Tinha morrido Um monte de criança Lá dentro Mas eles não desistiram Era estreito o lugar Era perigoso o lugar Não importa O que você está vivendo Sabe Se você pediu Não aconteceu Começa a buscar Se não aconteceu Como você buscar Começa a bater Mas não pare Entra no processo Deus vai te dar O versículo 8 Pois todo aquele Que pede e recebe E o que busca Encontra E o que bate E abre Se não é um É outro Mas vai acontecer Na sua vida Vai acontecer É que as vezes A gente está acostumado Tanto de ligar Delivery Liga lá Fala assim Quanto tempo vai demorar Não vai demorar muito Vou ligar em outro lugar A gente está acostumado Com entrega No nosso tempo Nosso cronos Quando o tempo De Deus É diferente do nosso Deus está trabalhando A teu favor Meu irmão Minha irmã Deus sabe O que Ele está fazendo Se Ele tirou Alguma coisa de você Ou se Ele te deu Alguma coisa Tem propósito nisso Não é Nada estranho Deus está No controle O versículo 9 O qual Dentre vós É homem Que Se porventura O filho Lhe pedir pão Lhe derá Uma pedra Eu quero inverter isso Já imaginou O seu filho Na hora do almoço Ao invés de Pedir o peixe Que você preparou Ele falou assim Mãe Tem como você me dar Uma cobra venenosa Filho Cobra venenosa Que isso É coisa que se peça Deus Entende Que nós Não somos Pessoas Perfeitas Ele chama De pessoas Más No sentido De falar Que nós Não somos Perfeitos E nós Não sendo Perfeitos A gente procura Fazer coisas Boas Para as pessoas Para os nossos Filhos No caso citado Agora você Imagina Deus Que quando Vê eu E você Em tempos Difíceis Vindo na igreja Cumprindo a palavra Deus olha Para mim Para você E ele sabe Do teu sacrifício Talvez eu não entenda O seu sacrifício Talvez eu não veja O teu sacrifício Talvez eu não valorize O teu sacrifício Mas creia O Senhor está contigo Ele sabe tudo O que você está fazendo A nossa recompensa Virá do céu Não vem da terra Não vem do homem A própria palavra Nos diz Que maldito é o homem Que faz do seu próximo O seu braço A sua dependência E seu sustento Ou melhor Concluindo Faz dele o seu Deus Acredita mais Num amigo Mais numa pessoa Do que propriamente Deus Isso É tolice Eu posso Como muitos homens Na Bíblia Falharam Mas Deus Jamais vai falhar Com você Deus não vai falhar Talvez ele não me dê Na hora que eu quero Aquilo que eu quero Mas ele está preparando Melhor ainda Porque se os olhos Não viram Tem coisa grande Mas eu preciso continuar O versículo de número 9 Qual dentre vós É homem Se porventura O filho pedir pão Lhe dará uma pedra Ou se lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra Ora Ora se vós Que sois mal Sabeis dar boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais o vosso pai Que está nos céus Dará boas Coisas Aos que lhe pedirem Aleluia O Senhor então Nos coloca de uma forma aqui Que ele quer Que nós sejamos criança Uma criança Ela pede coisas Difícias às vezes para os pais Faz perguntas difíceis Que até para responder Uma pergunta de uma criança Hoje em dia Com toda a tecnologia Faz umas perguntas Peraí Deixa eu Deixa eu respirar Para ver como que eu vou responder isso Porque Irmão não dá Tem coisa que não dá Para você responder de pronto Você tem que pensar Colocar uma linha de raciocínio Para você seguir Porque as perguntas são Terríveis aí E nós encontramos meio Agora você imagina Deus Ele quer que a gente peça a Ele E nesse pedido Ele quer de nós relacionamento Deus ministrou no meu coração Que a oração Não atende o que eu quero Mas faz com que eu encontre Aquilo que Deus preparou A oração faz isso O relacionamento com Deus Que a oração É conversar e agir Ele faz com que eu encontre O que Deus tem preparado Às vezes eu quero uma coisa E Deus falou assim Olha o que eu tenho preparado Para você é maior É melhor Então o que eu aprendo O que eu tenho aprendido Nesses dias Que se não aconteceu Na hora que eu quero É porque não era a hora Mas eu continuo firme pedindo Eu continuo firme naquilo Sabe Deus não perdeu o controle Da situação Você continua sendo Uma escolhida E o escolhido de Deus Simplesmente Às vezes Não é tempo De Deus nos dar E às vezes Meu irmão Olha o que eu vou falar Para você Presta atenção no que eu vou te falar Às vezes nós pedimos Alguma coisa a Deus E Deus em vez De me dar aquilo Que eu pedi Ele tira alguma coisa Que eu gosto É troca? Não É porque aquilo Que Ele vai me dar Pode confrontar Com aquilo que eu tenho Aquilo que eu tenho Às vezes Deus falou assim Olha para você receber isso Que você está pedindo Tem alguma coisa Que precisa sair de você Tem coisas Na nossa vida Que Deus vai tirar Tem coisa Na nossa vida Que Deus vai acrescentar Tem coisa Na nossa vida Que Deus vai multiplicar Mas tem coisa Na nossa vida Que Deus não vai nos dar Por quê? Porque Por que você diz Pastor Que Tem coisas Que eu quero Que eu desejo Mas Deus não vai me dar Tem algum exemplo Na Bíblia? A palavra de Deus Nos ensina Que Paulo tinha O que ele se chama O que ele chama De espinho na carne E um dia Paulo chegou Para Deus E falou Senhor Tira-me Esse espinho Na carne Sabe o que o Senhor Falou para ele? A minha graça O meu amor Por você O meu favor Por você Te basta Minha graça Te basta Tem coisas Meu irmão Que como Paulo Tinha um espinho Na carne E quando se fala De espinho É algo que dói É algo que não é bom É algo que não Não dá para explicar Mas isso Deus não vai em tirar Porque ele quer Que a graça dele Toma conta Da nossa vida Que nós sejamos Dependentes da graça Porque talvez Aquele espinho Na carne de Paulo É o que fazia Com que ele ficasse Perto de Deus Perto de Jesus Porque talvez Se tirasse o espinho Da carne de Paulo Paulo se desviaria E será que isso Não aconteceria Com a gente também? Será que se eu tivesse Todas as riquezas do mundo Será que eu viria Na igreja? Um exemplo Então tem coisas Que talvez Deus não tire de nós Talvez seis coisas Que ele deixa Talvez coisas Que ele multiplique Deus sabe O que ele tem Que fazer com a gente Deus sabe A necessidade Do ser humano Sabe por que Ele sabe A nossa necessidade? Porque ele fez Com as suas próprias mãos Ele não fez Com palavra Ele não fez Com o estado de Deus Ele não fez Ele fez com a mão Ele nos moldou Você e eu Nós somos moldados Pelas mãos De Deus Ele sabe Quem somos Ele sabe Onde está As falhas Em nós E ele faz Com que isso Seja compensado Com a graça E com a presença Dele na nossa vida Quero concluir aqui O versículo 12 Tudo quanto Pois Quereis Que os homens Vos façam Assim Fazei Vós Também A eles Porque Esta É a lei E os Profetas Irmãos Eu parei Um pouquinho Aqui Para pensar E Esse versículo Ele tem Dois lados Da situação Que Se eu tiver Que colher Eu tenho Que plantar Então aquilo Que eu quero Que alguém Faça Por mim Eu tenho Que fazer Aquilo Que eu quero Que Deus Faça Na minha vida Eu tenho Que fazer Na vida De alguém Eu tenho Que semear Porque nós Somos Imagem E semelhança De quem Nós devemos Então Se parecer Com quem O nosso Caráter A nossa Honestidade É a honestidade De Deus Deus Ele sempre Quando encontrou O problema Ele chegou Para a pessoa Do problema No caso Vou falar De Caim Vou falar De Adão Ele chegou E perguntou Ele foi Conversar Ele foi Perto Ele deu Oportunidade Deus É Deus De oportunidade Por mais Que você Erre Grandiosamente Deus Vai Chegar Perto de você E vai falar Assim Olha Você tem Uma oportunidade Para falar Porque Deus É amor E é Deus De reconciliação Deus É Deus Que quer os seus Filhos Perto Festejando Se alegrando Deus Ele quer Nos Perto Dele E por mais Que eu deseje Alguma coisa Eu preciso Aquilo que eu desejo Eu preciso fazer Aquilo para alguém Porque eu sou Imagem de Deus O processo Vai passar por mim Se eu tenho amor Na minha vida Eu vou dar amor Para receber amor Se eu der Alguma coisa Diferente Daquilo que eu estou Recebendo Como que vai Acontecer De uma fonte Não pode Jorrar Dois tipos De água Então aquilo Que eu quero Eu preciso ser Eu preciso lutar Eu preciso buscar Pastor Eu não faço Perfeito Deus não Chama ninguém Perfeito Mas ela Perfeiçoa Aqueles que o Chama Olhe para os Apóstolos Teve algum Perfeito Lá Um vendeu Jesus O outro Negou E os outros Dez Fugiram Olha só Mas o senhor Os chama O senhor Os convida O senhor Os reconhece Sabe o que eu aprendo Com isso Meu irmão Que Deus sabe Das nossas limitações Sabe da nossa fraqueza Também E uma coisa Muito bonita É que Jesus Veio viver na terra Como homem Para ter experiência De homem Para poder ajudar O homem Jesus foi perseguido O que aconteceu Com Jesus Tem alguma coisa Daquilo que aconteceu Com ele Que está acontecendo Com você Fique tranquilo O senhor sabe Ele passou por esse processo Ele sabe como te ajudar Ele sabe como é ser humilhado Ele sabe como é ser cuspido Na cara Ele sabe como é Apanhar Ser surrado Ele sabe como é ser desprezado Ele sabe tudo O senhor está comigo O senhor está com você Não importa Não importa o que aconteceu O senhor nos quer perto dele E a palavra de Deus É muito clara Que ele não veio Para aqueles sãos Aqueles perfeitos Aqueles bonitos Ele veio para os pecadores Ele veio para os falhos Ele veio para os doentes Ele veio para as pessoas Que tem problema Ei, você tem problema? É Jesus que ele quer É você que ele quer É eu que ele quer Mas quando eu me acho perfeito Jesus não precisa mais de mim Ele não veio buscar os perfeitos Quando eu me acho que sou o melhor Eu sou excluído Eu preciso me colocar Numa categoria de necessitado E na minha oração Eu preciso dizer para Deus Deus Eu preciso do Senhor Porque eu não sei fazer isso Eu não sei como fazer, Deus Irmãos, quantas vezes Você já não chegou perto Diante de um problema E você não sabe o que fazer Eu já cheguei perto de muitos E sabe o que eu fiz Nesses muitos que já passei? Fiquei quieto Evidentemente que as vontades Da carne, às vezes Mas nós não devemos ser a carne Não devemos fazer a justiça Com nossas mãos Porque o Senhor é por nós O sangue dele está sobre a nossa vida Sobre a sua vida Quando a gente não sabe alguma coisa A gente chega para Deus E fala assim Eu não sei fazer isso O Senhor vai falar assim Que bom que você perguntou Eu quero te ajudar Eu quero te Sabe aquele Aquelas primeiras letras De uma criança na escola Mãe Está lá os pontinhos É só para passar por cima Com o lápis A criança às vezes vai Risco o caderno todo Problema às vezes Coordenação motora Por não saber fazer aquilo Aí o que a mãe faz? Vai lá Segura na mão do filho E passa por cima É assim filho Vai agora Deu errado Deixa eu pegar na sua mão de novo Mais uma vez A linha de baixo também Vai ajudando Conseguiu filho? É isso que Deus quer fazer com a gente Ele sabe da nossa fraqueza Nas nossas limitações Só que a gente precisa Permitir que ele segure na nossa mão Para nos ensinar Porque às vezes Nós nos sentimos muito adultos E não deixamos Deus ajudar Mas eu quero declarar Que em nome de Jesus Você vai permitir Você vai fazer uma oração Nesta noite E vai falar Senhor me ajuda Tem coisas que eu não estou conseguindo Tem lugares que eu entrei E não estou conseguindo sair Eu entrei numa caverna E eu preciso que alguém me ajude A sair daqui Deus vai providenciar Alguém que te ajude Vai te dar condição E vai te tirar daí Porque você Vai dizer a ele Que você precisa da ajuda Sendo assim Vamos orar Vamos Vamos colocar de joelhos Em nome de Jesus Aleluia Adeus E tem Que você precisa da ajuda